Faz o Brasil O guardião A espada se levanta contra o mal Sou o gavião Eu garro a boa luta Com o destaque ideal Sou o gavião Eu garro a boa luta Com o destaque ideal Mas quando O nosso valente Partiu Partiu Outra nação O nosso valente O nosso valente O nosso valente